Fala Likers, Bruno Luiz aqui e nesse vídeo eu vou passar algumas dicas pra você melhorar o seu perfil para pegar a sua coroa. Então fica comigo até o final desse vídeo que lá no final eu tenho uma surpresa pra vocês. Mas antes de eu passar todo esse conteúdo na tela do meu computador, se inscreva no canal pessoal. É de graça, não paga nada. Ative as notificações pra receber os nossos próximos vídeos. Eu estou postando vídeos aqui todo santo dia sobre o like. Então se inscreve aí, aperte esse botão vermelho aí. Agora chega de enrolação, roda a vinheta! Pra você que quer ser contratado pelo aplicativo Like, eu vou deixar um link aqui na descrição onde vai ter um formulário que você deve preencher, que vai ser encaminhado para o like. Você que tem conta com menos de um mês e é maior de idade, você tem os requisitos para fazer parte da equipe like como host contratado. Então vai lá, preenche, vai estar no primeiro link da descrição aqui. Fala Likers, Bruno Luiz aqui e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho como você pode melhorar o seu perfil pra pegar coroa no aplicativo Like. Sabemos que agora temos novos bônus pra você que é coroado dentro do aplicativo Like. Mas antes de eu passar todo esse conteúdo de melhoramento de perfil, se inscreva no canal pessoal. Tem mais de 80 vídeos sobre o like. Dicas, sacadas, estratégias, bastante coisa aqui pra você aprender. Tá aqui o meu canal, você vai procurar por Bruno Luiz e vai ter dicas. Todo dia eu posto vídeo aqui, todo dia eu tento postar um conteúdo novo de qualidade pra você aprender coisas sobre o like. Agora vamos lá, que eu não quero perder muito tempo, porque tempo é dinheiro, né? A gente pode perder o tempo de vocês aqui. Então vamos lá, eu vou abrir o manual aqui. Esse manual é passado pra gente que é coroado. Mas eu achei interessante passar pra vocês, porque esse manual deveria ser passado pras pessoas que estão concorrendo à coroa. Se você não tem acesso, pode me pedir aqui nos comentários que eu passo pra você de alguma forma eu tento passar pra vocês, ok? Vamos lá. Clica aqui, tá vendo? Tem uns PDFs aqui que eu vou passar esse conteúdo pra você de uma forma explicada. Não basta só você ler, basta alguém explicar pra você. Alguém que já é coroado dentro do aplicativo Like, como eu sou. Então vamos lá. Manual de melhoramento de perfil Like Brasil. Preste atenção pra você não perder. Você que tá tentando coroa, você que quer melhorar o seu perfil, essas dicas são essenciais para o seu perfil ser aprovado nos requisitos pra você ser coroado dentro do aplicativo Like. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender por que é necessário melhorar o perfil. Para ser um criador oficial, é muito importante que mostre originalidade de conteúdo e consistência no perfil. O que seria isso, Bruno? Conteúdos originais e de qualidade. Não fazer vídeos copiados, não pegar conteúdos de outras pessoas. Isso mais ou menos você já tem ideia. E ser consistência no perfil. O que é isso, Bruno? Consistência no perfil. Não você postar apenas um vídeo, você postar vários vídeos. Ter consistência. Se você falou que vai postar vídeos todos os dias às 9 horas, todos os dias às 9 horas você posta um vídeo no Like. Então, ter originalidade, ter conteúdo original e consistência no perfil. Postar com regularidade. Ó, uma mensagem. Um perfil organizado é interessante. Ajuda os usuários a entender suas características. Um pouco de tempo traz mais público. Um pouco de tempo traz mais público. Então, se você fazer vídeos originais, de qualidade, com consistência, num perfil organizado, o Like entende que o seu conteúdo é bom. Comece a impulsionar o seu conteúdo. E, consequentemente, você consegue atrair mais fãs. Você consegue ganhar mais curtidas. E sabemos que tudo isso, no final, pode transformar em dinheiro. Porque, se você é Like, você atinge uma quantidade de visualizações. Você tem bastante postagem. Você faz Live. Você ganha um pouco mais sendo coroado dentro do aplicativo Like. Esse vídeo que eu explico esses novos bônus vai estar aqui no card ou vai estar aqui na descrição desse vídeo para você ver quais os novos bônus para coroados dentro do aplicativo Like. Continuando aqui, ó. O que devo postar menos ou não postar? O que você não deve postar nos seus vídeos, no seu perfil? Vamos lá. Vídeos copiados. Isso eu já falei para vocês. Não pode pegar vídeos copiados de outras pessoas. Então, é vídeos seus, originais e de qualidade. Com uma boa iluminação, com um bom cenário. Se atenta a todos esses detalhes que eu estou passando para vocês que eles são essenciais para você ter um perfil organizado para você conseguir atingir o seu objetivo de pegar coroa dentro do aplicativo Like. Continuando aqui, ó. É proibido o criador oficial postar vídeos copiados de outro criador. Vídeos copiados de outra pessoa. Ou fazer dueto, peça atenção, dueto, com os vídeos que não forem postados pelo próprio criador. Você não pode pegar dueto de outras pessoas e colocar no seu perfil. Isso é proibido, tá vendo? Para você que quer concorrer à coroa. Vídeos que devem ser postados com moderação. Não quer dizer que é proibido. Quer dizer que para você que quer pegar coroa, você tem que evitar esses vídeos para você não ter algum probleminha de não conseguir pegar coroa. Vamos lá. Superme, foto, vídeo, face, face, face. Duetos com seguidores e gravação de tela de live. Você que gosta de gravar live, a tela de live, esses conteúdos devem ser evitados já que você quer conseguir ser coroado dentro do aplicativo Like. Uma dica muito importante é você ver os vídeos de pessoas que já são coroadas há bastante tempo para você ver como é a consistência de vídeos que elas postam. Como é que elas trabalham dentro do aplicativo Like. Vamos lá. Agora uma outra atenuante que a gente tem que prestar bastante atenção. O que devo evitar? O uso excessivo de efeitos especiais. Capas embaçadas de cor só. Eles não podem pôr uma capa toda verde, por exemplo, e não dizer nada. Você não pode colocar uma foto sua lá que você tirou que saiu embaçada. Não pode. Entendeu? Vídeos gravados com ângulo inadequado. Se o ângulo do aplicativo Like é assim, não adianta você colocar vídeos assim. Então, vídeos assim, tem que ser o ângulo correto e também outro quesito que eles falam, falta de iluminação. Você gravar num lugar escuro onde pouco aparece o seu rosto, pouco aparece o seu conteúdo. Mal exemplo. Tá vendo aqui? Aqui ele tá dando mal exemplo. Vídeos copiados. Vídeo de uma pessoa aqui, vídeo de outra aqui. Tá vendo? Vídeo pegou de outras pessoas e postou no perfil dela. Tá vendo? Bagunçado, aleatório. Tá vendo? Uma foto de uma mão, aí um desenho, uma parte do rosto. Aqui não mostra o rosto. Entendeu? Bem bagunçado. Isso aqui, perfis bagunçados. Agora, vamos lá. Como organiza o meu perfil? Preste atenção. Você que tá concorrendo à coroa ou você que quer pegar coroa no próximo mês. Vamos lá. Delete os vídeos não originais e com capas feias. Então, se a sua capa tá feia, se o vídeo não é original, o correto a se fazer é você deletar esse vídeo. Vamos lá. Segunda dica. Procure seu nicho de conteúdo e mantenha consistência. Por exemplo, se você faz vídeo de maquiagem, sempre faça vídeos de maquiagem. Então, esse é o seu nicho. Fale desse nicho. Seja consistente na postagem desses vídeos. Não quer dizer que você não possa colocar outros conteúdos. Não é isso. É você ter mais consistência nesses tipos de conteúdo. O que pode ser o meu nicho? Compartilhar os seus conhecimentos. Mostrar o seu talento. Compartilhar sua vida. Essas são dicas pra você. Do seu nicho. O que você pode fazer. No meu exemplo, eu faço tutoriais. Eu ensino pessoas a resolver problemas. E coisas assim. Então, eu já tenho meu canal no YouTube, onde eu dou dicas pras pessoas. Então, se inscreve aí, pessoal. E tenho meus vídeos lá no YouTube, onde eu dou dicas pra pessoa resolver algum problema, de alguma coisa relacionada. Ok? Vamos lá. Evolução do perfil. Olha como eles querem que os perfis sejam. Tá vendo? Perfil todo bagunçado aqui, ó. Aí, ele viu aqui, ó. Como melhorou, ó. Foto só do rosto da pessoa. Procurou o nicho certinho. Tá vendo, ó. Pronto. Deixou organizado aqui. E é isso que o like quer. Pra promover você a coroa dentro do aplicativo like. Perguntas e respostas. Presta atenção que essa pergunta, essa questão aqui, é bem importante que você... Essas pessoas sempre perguntam. Vamos lá. Não posso postar. Preciso apagar os vídeos de dublagem e dueto? Preste atenção. Não é proibido de fazer vídeos de dublagem e dueto. Mas, primeiro, as capas dos vídeos são muito importantes. As capas precisam ser bonitas e organizadas. Se você quer fazer um dueto, faça uma capa bem bonita e chamativa. Diferente das outras pessoas, ok? Segundo, as dublagens e duetos precisam ser criativas para ser destacados dos outros. Se você quer fazer dublagem, quer fazer duetos, pense um pouquinho fora da caixa. Seja inovador no conteúdo pra você postar esses tipos de conteúdo, ok? Não quer dizer que não é proibido. Quer dizer que você tem que usar um pouco mais de criatividade pra você colocar esses conteúdos, pra você concorrer à coroa com êxito. Vamos lá. Tem alguns exemplos aqui. Depois eu vou passar pra vocês esse PDF aqui, pra vocês terem, se vocês quiserem ler com mais calma, pra aprender tudo isso. Perguntas e respostas 2. Vamos lá. Não tenho ideia do que gravar. Vamos lá. O like respondeu da seguinte forma. Lançamos 3 hashtags oficiais cada semana. Preste atenção. Olha que legal. O like, ele pega 3 hashtags toda semana e bota pessoas que já fizeram vídeo sobre essas hashtags como exemplo. E você pode ter ideia de como fazer o seu vídeo utilizando essas hashtags. Olha que bacana. Se não tiver ideia de gravar, poderia seguir o vídeo exemplo e gravar vídeos das hashtags. E os vídeos bons com capas bonitas vão ficar no topo das tags, mas o vídeo não pode ser sem relação à tag. Por exemplo, se é um vídeo com a hashtag mar, você não pode mostrar uma coisa que não tem nada a ver relacionada com mar. Um exemplo, tá pessoal? Quero mostrar aqui pra vocês. Pegue a hashtag que eles vão passar, que são as hashtags do momento, e pegue e encaixe em um vídeo que seja relacionado àquela hashtag. Ok? É bem tranquilo isso aqui. Poderiam gravar com efeitos novos do like. Sempre o like lança novos efeitos. Então, a partir do momento que o like coloca esse efeito, você pode estar gravando um vídeo relacionado a esse efeito pra atrair maior público nos seus vídeos. Isso leva muito em consideração e isso ajuda bastante você que tá concorrendo à coroa dentro do aplicativo like. O like diz também que eles lançam efeitos novos todos os dias. Olha que legal. Todo dia efeito novo pra você. Então, essas foram as dicas pra você que quer ter o perfil aprovado e conseguir a sua coroa. Lembrando que você tem novos bônus pra coroados. Você sendo coroado, você tem alguns privilégios dentro da plataforma, como ganhar bastante fãs, ganhar bastante visualizações nos seus vídeos, atrair bom público pra você. Então, sendo coroado é a mesma coisa que ser verificado em outras plataformas. Eu vou deixar um vídeo aqui no card ensinando você a como pegar baú. Um vídeozinho, ó, show de bola que vai te ajudar bastante a pegar bastante dimas dentro do aplicativo. Like. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu vou deixar um site aqui na descrição desse vídeo, onde tem um conteúdo de extremo valor pra você que quer ganhar dinheiro através da internet utilizando o YouTube. Vai tá no primeiro link da descrição aqui. Corre lá. É um conteúdo, ó, show de bola que pode te ajudar a ganhar dinheiro na internet utilizando o YouTube. Vai tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Espero de coração ter te ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Tchau!